A gente tem fofoca no programa, a gente fala de artista, mas não vale tudo também pra gente sair na frente. Eu acho que tem que ter uma ética, e é uma ética muito individual, eu acho. Não dá pra eu julgar o que o outro faz, é um problema do outro. Cada um tem sua vivência, tem sua história. Cada um tem sua vivência e sua escolha. Também acho. Mas a gente trabalha dentro do que a gente acha que é uma ética, que a gente gostaria que as pessoas estivessem com a gente. Então, por exemplo, essa semana disseram que o Humberto Martins tava com Parkinson e chegou pra gente. A gente falou assim, ah, ele não falou nada, não vamos falar nada. É doença. Claro, como se... Depois corrige. O Rogério tá namorando, é solteiro? Ah, tá namorando, isso não vai mudar. O Rogério foi visto com morena misteriosa. Não é essas coisas assim? A morena misteriosa, quem é a morena? Tudo bem, mas isso não é uma coisa... Ah, desculpa, é a mãe dele. Pô, mas é uma morena. É uma morena e é misteriosa, né? Então, eu acho que quem quer falar, fala, mas a gente não fala isso. Porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Exato. Então, pra mim, é um princípio básico de ética pessoal. Então, vocês não deram e aí foi checar. A gente checou, mas ninguém falava nada. A gente falou, mesmo assim, não vamos dar ainda. E outros deram. Depois ele gravou um vídeo e falou, olha, estão dizendo que eu tenho Parkinson, mas eu não tenho. Olha que absurdo. A gente já tinha recebido, há anos atrás, notícia que veio de uma enfermeira, que o Jusso Soares tinha morrido. Isso a gente estava na Gazeta, isso, oito anos atrás. Ele está no andar, eu sou enfermeira do hospital tal, e ele morreu. A Globo vai segurar pra dar a morte dele no Jornal Nacional. E a gente... Não é da gente que ninguém vai saber. E a gente não falou nada. E ele estava vivo. Olha só. Então, é muito louco. Tem gente louca, né? Mas a pessoa fala, trabalho no andar tal, sou enfermeira tal, sou amiga de não sei de quem, dá referência. Você não pode ir nisso. É a famosa barriga, né? Dá uma barrigada na... É, então. Então não dá. Eu acho que a responsabilidade da gente tem que ser muito maior, quando a gente trabalha em televisão, do que em... Não estou dizendo que as outras profissões você não tem que ser responsável. Mas o poder que a gente tem disso aqui é do bem e do mal. Pro bem e pro mal, né? E às vezes o que você fala, não dá pra se pedir desculpa e acabar tudo o que foi dito. Não tem como. Tem um filme que chama Talk Radio, que ele fala assim, paus e pedras causam... Não, paus e pedras podem ferir, mas somente palavras causam danos irreversíveis. E não é uma verdade? Às vezes dá uma paulada, sofre menos do que... Não, eu lembro da... Né? Com o comparativo. É, eu lembro daquele caso, né? Que teve, que falaram que... Uma escola... Uma escola naval. É, lembra disso. Então, acabou com a vida de todo mundo? Ah, gente, ó. Vamos... Não, acabou. Já acabou. Já foi. E o que aconteceu com a vida daquelas pessoas? Exato. Então, é muito irresponsável. Então, isso a gente... Eu falo, ah, ah, fulano saiu na frente. Pode sair, que eu também não tô... Não vou nessa, não. Não vou nesse embalo, não. O ano passado, na eleição, foi um vale-tudo de notícia e a galera desmentia depois. Ah, não sei o quê. Ah, não. Um é satanista, o outro... Parecia que era uma guerra. Um é satanista. O outro é canibal. O outro é canibal e satanista. Não, o outro é canibal, satanista e chuta cachorro. Mas não deixa de ser uma guerra. É uma guerra, né? Mas cruel. E a galera, tipo, não precisa provar. Vou falar qualquer coisa e o público... Eu falo e depois as pessoas esquecem. E aí vai repassando, retweet, não sei o quê, grupo de WhatsApp. Mas você repassa, eu acho isso. Toda vez que eu repasso ou reposto alguma coisa, eu sou co-participante. Claro. Então... Se você não checou... E aí isso vai voltar pra mim. É. Eu acredito muito na lei do retorno. Você acha que... Ah, eu acredito. Mas em vida? Mas é claro, pra mim, é nítido que é na vida. Eu gostaria que isso existisse, mas... Você não fica às vezes falando, aquela pessoa lá só se dá bem, hein? E eu conheço assim... Mas é que a gente não sabe a vida da pessoa também, né? Ela vai te... Quantas pessoas você conhece que te contam a real? Nenhuma. A maior parte das pessoas, a vida delas é plena, a família é maravilhosa. É uma vida editada, né? É editada pra uma novo comercial de margarina. Que nem no Instagram, né? Instagram... Então... Todo mundo é feliz, todo mundo come coisa boa, né? Mas experimenta postar uma foto sua que você tá meio descabelado. Nossa, que lindo que você tá. Eu falo, cara, acabei de acordar. Quer acordar maravilhosa? Ah, então não posta. Você fala, ridículo. Vida é isso. Não é vida real. Não é vida real. E com o tanto de filtro que tem hoje em dia, né? É, então. Ah, mas às vezes eu ponho uns filtrinhos também. Não, tem que contar. Eu não tô afim de me arrumar hoje. O duro é as pessoas acreditarem que a pessoa essa é aquilo lá. Não, mas eu falo. Mas às vezes eu ponho filtro de princesa, filtro de... Como é daqueles personagens orientais. Eu ponho qualquer coisa. Hoje eu não tô afim de me arrumar, mas queria bater um papo com vocês. Põe lá um filtro, acabou. Ou apareço de pijama. Não é normal. É a vida real. Tem que ser. Eu gosto muito. Eu acho que é isso que deixa a gente mais próximo. Mas você... Música Música